Abner Rodrigues de Moraes Rosa, conhecido como Abner de Madureira, retorna à Câmara Municipal para o segundo mandato consecutivo. Foi eleito pela primeira vez com 1.422 votos pelo Partido da República, o PR, e foi presidente da Câmara no bienio 2019-2020. Nessa eleição, conquistou 1.246 votos no Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. A recandidatura, segundo ele, é uma forma de continuar o trabalho que já está sendo desenvolvido na cidade. O trabalho foi reconhecido pela população. Eu penso que um mandato, quatro anos, é muito pouco para a gente demonstrar o nosso interesse de ajudar. No decorrer do ano 2020, a gente decidiu dar continuidade no trabalho, tentar mais uma vez a reeleição para vir novamente como vereador para ajudar a nossa cidade. E, graças a Deus, o trabalho foi reconhecido, tivemos êxito na eleição novamente. Nascido em Jacareí, o vereador reside na cidade com a esposa com quem é casado há 15 anos. É formado profissionalmente em mecânica industrial e já trabalhou em diversos segmentos na sua vida profissional. Desde jovem, é atuante nos trabalhos e projetos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Abner promete, para esse novo mandato, estar mais próximo da população e ajudar a mudar o olhar dos cidadãos para os bairros da cidade. Eu venho agora com uma força maior para dar continuidade no trabalho. Então, esse é o nosso propósito a partir desse ano, 2021, a estar mais próximo da população. Mas uma região que eu quero me dedicar bastante é a região oeste, a região da Lucas Nogueira Garcês, da Avenida Lucas Nogueira, do São Luís até o Nova Jacareí, os bairros adjacentes, que ali tem Imperial, Pedra Mar. Então, eu quero me dedicar mais nessa região, até porque é a região que mais precisa de investimento na nossa cidade. Para o vereador, é importante se unir às comunidades para continuar fazendo a cidade crescer. Sendo membro da base do governo e do mesmo partido do prefeito Isaia Santana, o vereador ressalta que a boa relação entre os poderes executivo e legislativo contribuem para o crescimento de Jacareí. Desde o início de 2017, eu optei em fazer parte da base do governo. Independente de partidos, do partido que eu estivesse, a minha opção foi estar ao lado do executivo, porque eu acredito que ser oposição é uma função um pouco difícil. Então, a gente participa até como gestor também. A gente auxilia os secretários, a gente auxilia o prefeito em todos esses trabalhos. A gente leva as demandas para ele. A gente, como base do governo, eu sempre peço para o prefeito, prefeito, vamos lá na região comigo, vamos pessoalmente lá para você ver a situação, que é uma coisa que se eu fosse vereador de oposição, isso não seria possível. Obrigado. 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 Obrigado.